Fala aí pessoal, sejam todos os gás bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez aqui com vocês mais um conteúdo muito top, mais um vídeo diferente aqui no canal, onde eu vim apresentar hoje pra vocês a nova update do KRNL, beleza? Bom rapaziada, pra quem não conhece o KRNL, é o melhor injetor aí pra PC, beleza? Antes do Byfront chegar ao Roblox, ele era o melhor injetor grátis para PC. E bom rapaziada, ele ficou um tempo aí desativado, porém agora voltou e voltou muito, muito bom, beleza? Então nesse vídeo de hoje, a gente vai estar aprendendo mais sobre ele e eu vou estar fazendo um passo a passo bem completo pra vocês, ok? Bom, então bora lá rapaziada, o primeiro passo aí é a gente abrir o nosso navegador, eu vou estar deixando o link pra vocês aí na descrição, a gente vai estar indo aí na aba de injetores lá no meu site. E aqui a gente já tem aí os injetores que estão funcionando, beleza? Pra PC e também os injetores que estão funcionando pra mobile. Então, aqui já temos o nosso querido KRNL e a gente vai conhecer. Se abrir a nova aqui é só a gente fechar, clique em conhecer. A gente vai passar aí por um Nexus Pipe e vamos chegar aí no site oficial do KRNL, beleza? Bom, aqui a gente já pode verificar, beleza? Que a conexão é totalmente segura, como vocês podem ver. Então, o KRNL rapaziada é muito bom, super de boa, super recomendo ele pra vocês. Também roda aí, beleza? Em PC fraco. Mas vale lembrar, rapaziada, que é somente aí pra Roblox da Microsoft Store, beleza? Não funciona. No Roblox do navegador, que é aquele Roblox que a gente abre aqui, beleza? Através do Google ou de outro navegador. Bom, aqui a gente vai vir em Download. Eu vou estar dando o Download de KRNL, beleza? La Test Version, que é a versão mais recente e recomendada, beleza? Então, eu vou estar baixando ele aqui agora. A gente vai selecionar um local, beleza? Eu vou estar colocando aqui na minha pasta de Download mesmo. Vou clicar em Salvar. Se aparecer algum aviso, eu vou dar um Ctrl J. E que diz, rapaziada, que o arquivo não é transferido com frequência. Ou seja, ele não tem vários downloads. E que só abriu essa notificação, rapaziada, por causa que ele não tem vários downloads. Assim como eu expliquei pra vocês. Não tem nada a ver com alguma coisa perigosa, beleza? Então, super de boa. Eu vou estar mantendo no meu computador. E agora vamos lá pra pasta, beleza? Também vou estar mostrando a configuração aqui pra vocês, beleza? Que eu deixo no meu PC. Vou vir em Segurança. Aqui em Proteção, beleza? Vem aqui embaixo em Gerenciar Configurações. E eu deixo o meu computador desativado, beleza? Só estou mostrando essa configuração aqui. Bom, rapaziada, depois disso, eu vou estar abrindo aí o KRNL, beleza? Vamos só esperar aí ele terminar de abrir. É muito rápido. Bom, rapaziada, já abriu aí. Ele já está aqui, como vocês podem ver. Já está até com o script aí que eu estava testando do Tower of Hill. Mas se você não souber abrir o script, eu vou estar mostrando agora pra vocês. A gente pode dar um Ctrl O ou pode vir aqui File e Open, beleza? Depois disso, é só a gente selecionar o script. Vou pegar o script aí pra Tower of Hill mesmo, só pra vocês verem. E agora, rapaziada, uma parte muito importante. A gente vai abrir aí o Roblox. Com o Roblox aí aberto, a gente vai voltar aqui no KRNL, beleza? E vai dar um ataque pra gente pegar aí a Key. Como eu já tinha pegado a Key, a Key está correta. Porém, pra você aí que não tem a Key, ele vai abrir uma guia no navegador pra você passar 4 link vértices, beleza? Você vai chegar na Key, depois ele vai dizer que você tem que reabrir o Roblox. Então, a gente vai fechar o Roblox, beleza? Depois de já ter passado aí o sistema de Key, abrir o Roblox novamente. E assim que a gente tiver aberto o Roblox novamente, é só a gente abrir o jogo, beleza? Eu vou abrir aqui o Tower of Hill. Bom, o jogo carregou, rapaziada. A gente vai voltar aí no KNL, beleza? Vai clicar aqui em Inject. Olha aqui, ele clicar em Inject. Ele tem que aparecer aqui, que aqui está correta. Pronto, Correct Key. E aí é só a gente dar um Play, beleza? E verificar se vai abrir alguma coisa. Bom, abriu. Prontinho, rapaziada. Teleport, tô finished. E é isso aí. E bom, rapaziada, vale lembrar aí que o KNL é o único Injector nível 8 que existe. O mais forte de todos, beleza? E melhor. Roda também em PCs médios, beleza? Se o seu PC roda aí o Roblox da Microsoft Store, com certeza vai rodar o KNL. Então, vale super a pena. E se você tiver alguma dúvida, rapaziada, você ainda tiver com algum problema, pode mandar mensagem pra mim aí nos comentários, beleza? Ou entrar em contato comigo pelo Instagram do canal, arroba Juninscripts, o link tá aí na descrição. Ou pelo Discord também do canal, que o link tá aí na descrição. Mas enfim, muito obrigado se você assistiu até aqui. Eu espero que você tenha gostado. Espero ter ajudado você. Um grande abraço. E falou, seus gads.